Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você, mamãe, papai, todo mundo aí de casa estejam, ó, todos bem. E hoje, professora Cris, novamente, vamos fazer aqui com você, com vocês aí de casa, mais uma bagunça musical. Você sabe que a professora Cris sempre inventa alguma coisa, né? Hoje, a gente vai tentar fazer, imitar, na verdade, a gente vai tentar imitar, ou melhor, desenhar os sons com os nossos braços e com as nossas mãos. Como isso, professora? A gente vai ouvir os sons de alguns instrumentos, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas, a gente vai ouvir primeiro os sons de alguns instrumentos, e aí a gente vai tentar desenhar esses sons com os nossos braços e as nossas mãos. Fechado? Depois, você aí que está em casa, eu estou aqui sentada, né? Não consigo levantar, porque se eu levantar, eu vou sair da câmera. Mas, você que está em casa, depois, se você quiser levantar e tentar mexer o seu corpinho todo, para fazer também um desenho desse som com o seu corpo, está valendo. Você pode fazer isso também. Eu aqui, no máximo, também vou mexer um pouco os meus ombros aqui, né? O meu tronco é o máximo que eu consigo fazer. Mas, você aí de casa, se quiser, pode ficar em pé e fazer. Combinado? Vou começar, então. Vamos ficar ligadinhos. Mamãe, papai, titia, titia, chama todo mundo para a sala. E vamos tentar desenhar os sons com os nossos corpos. Combinado? Com os nossos corpos. Combinado? Então, vamos lá. Atenção! O meu tronco é o seguinte. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí o que vocês acharam Desse exercício de desenhar Com os braços e com as mãos Conseguiram desenhar? O que vocês fizeram aí? Agora eu vou tocar para você Os instrumentos que a gente Ouviu agora Vou tocar um pouquinho Para vocês poderem saber Quais instrumentos são os que estavam Nos áudios E se você puder em casa Você também repete aí conforme eu toco Aqui, tá bom? Eu não vou fazer na mesma ordem Mas vocês vão reconhecer o som aqui E o instrumento que eu vou fazer agora Combinado? Então assim, olha Um dos instrumentos que eu toquei Foi essa flautinha aqui Que se chama flauta de êmbolo Ela faz esse som aqui E aí, conseguem? Conseguem desenhar esse som com os braços? Com as mãos? Ou com o seu corpinho? Muito bem Essa aqui é a flauta de êmbolo Um outro instrumento que apareceu Foi esse aqui, ó Vou mostrar aqui pertinho para vocês Opa, já fez até o som Esse instrumento aqui De novo Ele se chama snuj É um instrumento típico da cultura árabe Ele é como se fosse um símbolo Um sino Um símbolo não Um sino, gente É como se fosse um sino E, na verdade A gente toca ele Deste jeitinho aqui, ó Nossa, nossa Pera aí Ó, a gente toca ele Ah! A gente toca ele assim, tá? Opa! A gente toca ele assim, tá? Só que E, na verdade Deixa eu só encaixar Ele faz Só que não foi esse som que apareceu É que eu tô só mostrando para vocês Como geralmente ele é O som Eu toquei ele Para fazer o som que vocês ouviram Eu toquei ele assim, olha E aí Vamos desenhar o som com os braços e com as mãos De novo Muito legal, né? Um outro instrumento que apareceu Foi esse aqui, ó Nossa, professora É isso mesmo que vocês estão vendo Esse daqui é um ovo Um ovinho Um ovinho chocalho Olha só Eu fiz esse som E depois eu fiz esse aqui, ó E aí? Se lembram? Muito bem Um outro instrumento que apareceu Esse aqui é bem grande Uma parte dele Essa daqui Ah, é o meu tambor Olha só O meu tambor feito De garrafa d'água Sabe daqueles garrafões de água mineral? Então Esse aqui é um tambor feito de garrafa d'água Todo decorado E essa parte aqui, ó A pele do tambor Ela é de fita adesiva Sabe tipo d'orex Mas daqueles grossos? Então E aí Eu fiz esse som aqui pra vocês, ó E aí Qual desenho que vocês vão fazer? Muito bem O outro instrumento Deixa eu ver Que apareceu aqui Também pra gente ouvir Foi este aqui Nossa, professora O que é isso? Vou mostrar pra vocês aqui A baquetinha E esse instrumento aqui Que é todo de metal Esse daqui É um reco-reco de metal Tá bom? Olha só O som Que eu fiz com ele Pra gente poder imitar Fazer o nosso desenho Com o corpo E aí? Como que você tá fazendo em casa? Muito bem Muito bem Legal, né? Um outro instrumento Que apareceu Também foi Tcharam Vocês sabem Que instrumento é esse, gente? Uma gaita Olha só Uma gaita Olha que legal Mostrando, mostrando Mostrando Uma gaita E aí Eu fiz Um som parecido Com isso aqui E como que vocês fizeram Esse movimento? Muito bem E por último Deixa eu ver se é o último mesmo Sim Por último Por último Por último Apareceu Este instrumentinho Aqui Que na verdade É um apito Um apito de madeira Um tipo de apito de madeira E o som dele Parece um pouco Com Um som de Butrim Olha só O apito de navio, né? Aqueles navios Grandões Que fazem De novo, de novo, de novo É isso aí, pessoal Então agora Vamos em casa Brincar De desenhar os sons Com os braços Com as mãos Com o corpo e todo Com a cabeça Com as pernas A gente pode fazer Essa brincadeira Com tudo que a gente Ouviu pela frente Tudo que a gente Ouviu De som A gente pode fazer Essa brincadeira Combinado? Então Até a próxima semana E um beijo grande Para vocês Tchau, tchau 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 Tchau